Na final, o Game Lenders e T1, vocês tomaram o spam com o QCK? Tomamos, velho. Se eu não me engano, pegou 15k na final do GC Ultimate. Ah, então foi bastante. Ah. Lembrando que tudo que vai, volta, hein? É, que isso. Vocês vão jogar os três campos agora? Evo, On Stage, putz... É, quatro, né? Quatro? Três, sei lá. Ah, sei lá, tem tanto campo que eu nem sei. É, tá uma doideira mesmo, velho. Mas acho que são quatro, mano. Não, é Evo, On Stage, um GC Ultimate e qual é o outro? Ó, e o que tá rolando agora, o... O Rivals? Não. O Aoros. É, o Aoros, pô. Ah, justo, justo. É, o Aoros League, o Aoros League, é o quarto. É o quarto, pode crer. Vamos pegar quem, o QCK? Game Lenders. Eita, vai dar... Vai dar jogão, hein? Doideira contra o Game Lenders. É, hora da volta, hein, QCK. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Relaxou, relaxou. Então, Tite, vamos falar que essa fila tá demorando mais de dois minutos. Vai achar daqui a pouco. Dá a fila aí, seus cocôs. O Hacks tá... Tá na fila. Aí, ó, viu? Só cobrar, mano. O cara falou, já, pum. É, só cobrar. Ih, seu bindzinha, mapa gostoso. É, vou ficar padrão, mano. Eu vou padrão também. Ninguém vai se esconder de mim. Ninguém. Agora eu retei que zada aqui. Fica do céu, esse round. Fiz um trato escurrar, que se eu não joga de AWP, ele não joga de 12. Sai perdendo, hein, mano. Você vai usar mais AWP do que ele 12. Truto da tru. Ô, Brinho, pode jogar lá pra B também. Deixa só nós dois aqui. Pode. Ah, mas agora fica aqui, que eu acho que vai ser o Rush. Não, não tem nada, não tem nada. É Rush, é Rush. Meu ataque vai passar. Passou o Aladdin, passou o Aladdin. Aguento, aguento. Nossa, ele derrubou a Molotov, Brinho. Vou dar a volta, mano. Segundo caminhão, dois da frente do portal. Aladdin. Pegue a Black. Aladdin, Aladdin tem. Tô cego, tô cego, Aladdin. Resta um inimigo. Magistrat. Boa. Pagado. Meio, meio. Do dash, do dash, meio. Morto, 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 morto. Vai trap aí, tem duas traps aí. Passa o portal. Vem na mira. Deu inimigo. Dois de meio, dois de meio. Deixa eu vir, deixa eu. Valoriza, valoriza. Tem portal esse cara aqui, mano? Tem portal, portal. Vai ter portal aqui, mano. Vai ter mercado já. Ué, cadê esse cara? Nossa, plantou, plantou, plantou. Plantou não, mano. Tô brincando. Sai aqui, na direita. É mid, é mid, é mid, velho. Mercado, mercado na direita aí. O cara é mó bom, mano, do first. Ai, conheço, né, velho. Tem mais aí. Fica trap? Tem um font, chaparinho, chaparinhozão. Mais um aí, mais um aí. 89 no bridge. Ternix mercado, velho. Tem dois e meio. Recorre, recorre. Joga, recuado. Pra direita também. Eles não te comeram os dois aí, eu acho. Longa em miado, peguei. Up long, peguei. Boeiro na boca, ele vai guardar. Tá na boca do boeiro. Vem aqui. Deve ter recuado. Eu não dei um tiro, eu não entreguei meu Odin. Pensei que tinha caído. Cara, a vida de Cypher é isso, mano. Se é sempre a última a rodar... Camerame. Boca aí, veja. Camerame. Boa, meio, tem baeira. Tem baeira, tem baeira, tem baeira. Baeira na boca já. Baeira do dash, baeira do dash. Fênix, 3A, 3A. Fênix, zoa bem, mais um. Deve ter ficado. Entrou não, né? Não. Abra, não tá vindo. Banheiro, dió. Abra, banheiro. Abra, banheiro, só. 3A, dió, banheiro. Boa. Boa, moleque. Correndo em meio. Tô servo, tô servo. Mais dois. Dois correndo. Pode ter comido o Tatisha lá de cima. Baixaram no fio. Ct, ct. Nossa. Já uma ativada. Vai pro chão. Já tá morto, véi. Boa, 38, 70. 38 no bridge, 70 na jet. Será que eu tirei 70 da jet? Eu não sei. Banheiro, banheiro, banheiro. Peguei o banheiro, peguei o banheiro. É mais um. Tem mais um, era jet, né? Tá de ato. É, tomou 70, tomou 70. Pegou, pegou, pegou. Cagou. Pegou, 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 pegou. É, eu tô terminando essa arma, rapaz. As armas, muito broken. Eu drovo, perdi. Mano, o boneco correndo com essa porra na mão não dá, velho. Se eu não tomo ulti desse cara, eu tinha matado. Ainda dando pra porra, velho. E ela, mano, vou ser usado, atira rápido, velho. É, tira muito rápido. Mas sabe o que eu percebi agora? Tipo, eu não sabia. Não dá pra colocar o ADS, tipo, não dá pra puxar a mira. Constrautado. Eu tentei, não consegui. Mas foi depois dessa atualização. É, atualização nova, velho. Nem a Alp dá pra puxar, mas... Não? Ah, tá. Nossa, então ele ficou muito bufado. Vai ficar. Não se mete comigo! Dá dash aqui no meio, tô sentindo. Coisa B. Eu acho que é bem, mano. Mas B, é B, é B. Esse cara, eu sou loucão. Não, sim, mololú. Mais um. Nossa, é vários. Fata a boca, fata a boca. Fata a boca, fata a boca. Pô, acho que não tem erruca mais, né? Jardim, jardim. Vou ficar sem ele entrar portal. O SPAC é sua, não é? É, o SPAC tá aqui comigo no mercado. Passa portal não, passa portal não. Que isso, que isso, cara. Aí virou bagunça. Cara louco, velho. É muito bom jogar com essa arma. É muito bom, velho. É CA agora, velho. Chaparista, não tô não. Tá, cuidado do banheiro. Tem long aqui, mano. Tem long aqui, mano. Virei, mano. Vai lá, vai lá. Femeado lá, hein. Ainda tá morta, velho. Vou passar portal com esse cara. E vou tentar parar de novo. Tá. Tá, só vai. Comeu tudo, o cara. Menos 136 e menos... Vai em ruta, mano. Vai em ruta, mano. Quase de xin, né, cara? Passou portal. TP, TP, homem. Os dois portal, não foi os dois? SPAC é onde? SPAC é nosso? Ah, não. Um tem aí, um tá no fundo. Um tá no fundo. Mercado. Nossa, eu amassei o Hacks, velho. Caralho, cara. Não entra a Ruka, mano. É só sentar o dedo reto que mata todo mundo. Aí, um tonto deles lá tentou me varar de volta. Aí eu virei a mira e DHS nele. Dá pra ver onde ele tá atirando, né? É, velho. Muito bom. Eles não vão limber nunca mais, que eu estou fazendo isso aí. Eu vou deixar as coisas e vou jogar para o ladinho para varar eles entrando no meio. Tá explodindo. Tem banheiro. O meu bomb. Peguei. Que isso, cara. Vai que é ladinho. Pode estar banheiro, pode estar banheiro. Nada meio. Tá onde? Não sei, não sei. Nada meio. Meio. Meu Deus, olha ali. Que isso, Tixinha? Quer deixar a gente jogar não, mano? Mano, é muito bom jogar com essa arma. Sério, velho. É muito tonto, velho. É tão tonto que é bom, velho. Eu não sei entender. Eu não sei, eu não sei. Amassa, Tixinha. Tem esquerda? Tem CK? Tem aqui, tem que continuar. Tô está lá, Tixinha, tô está lá. Decoou. Meio. 40 nele, Fenix. Meio Ruka. Tá, eu vou passar portal. Fica um aqui. Calma, calma, calma. Vai sair, teve aí. Pra tá fundo, não pode. Na moral, cê morreu. Gastão 30 segundos. Foi do B, foi do B. Tá Ruka, tá Ruka, tá Ruka. Não mata, não mata, não mata. Não mata o corpo, desconte. Não mata o corpo, guys. Não mata, deixa o Tixi chegar no corpo dele. Ah, ele tava na esquerda. Tá indo plantar. Botando padrão, na frente do portal. Calma, pera, vou comer ladinho. Esse cara foi tipo, mano, vou jogar pra cima e seja o que Deus quiser. Meteu o louco, meteu o louco demais. Toque. Perdendo. O último jogador vivo. 98. Vai direto ou ganha? Vai direto ou ganha? Ai, trolou. Boa. Boa, boa. O jogo é pausar, tá certo? Tem que usar, né, mano? Agora, mano, com certeza o cara vai tentar defender Aladdin de Odin também lá. Só pra tentar devolver pra cima de mim. Nossa, linda flash, velho. Boa. Manda com você, que é CK. Matei a puta, nem cadê. Ah, o cara, o cara, o cara. Mata ele, mata ele. Cego, 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 cego. Ai, merda. Cala, 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 cala. Ah, mano, tirei... Como é que não deu HS? Eu tirei 78 dele, velho. Entendi também. Ah, mano, esse cara tá me dando a cara todo round, velho. Hop hook. Peguei fundo. Ai, alpe atrás do bomb. Cara, não podia ter ido. Fundo, goeiro, goeiro, goeiro. Atraso. Cheguei atrás do bomb. Calma, calma. Foi banheiro, foi banheiro. O meu faps? Faps, é ó. Os caras aí roubam esse tipo. Eu fui boa. Vai, vai, vai enrolar ele. Vai enrolar ele. Eu quero sair daqui, como eu saio? Então sai. Cara maluco. Esse bridge só fica aí, velho. Não dá... Toma. Tem ult, tem ult. Puxa o meio, puxa o meio. Na moral, você morreu. Meio, meio. Coça, 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 filhos. Coça, gente, coça. Tem na boca aqui esse carro, você viu, né? Vamos voltar, vamos voltar. Tô cego, tô cego, tô comendo aqui. Era ult dele, mano. Combeu o banheiro, eu achei. Ficou na hora que eu ia voltar. Tem comida aí. Boa. Banheiro, 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 bridge, banheiro. Casta um inível. Linda, caralho, vou plantar. CT, CT. Minha água. Menos 40. Deixa eu vim, deixa eu vim aqui esse carro. Pega ele entrando. Onde ele tá? Tá minha camada. Boa, boa, boa. Boa, peste. Esquei. Vamos agar uma. Nossa, o Hacks me dá pra... Não se mete comigo. Não escutei o homem. Não. Faladinho, mano. Céu, 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 céu. Céu, CT. Não me pude. Terminar aqui na minha... Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Ai. Puta nesse cara da ladinha. Já o Left Vata. Comeu o Phoenix, comeu o Phoenix. Clicou. Casta um inível. Matou, matou. Nossa. Ai. Toma, então. Tchau. Ok. Bye, tchau. 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 Tchau.